Bitcoin segue em queda e a pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento é onde é o próximo fundo do Bitcoin? Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, um vídeo diferente. Eu vou para a tela aqui mostrar para você um pouco de gráfico. Gráfico não é a minha especialidade de origem. Eu sempre estudei análise fundamentalista. De uns tempos para cá eu venho estudando análise gráfica, principalmente com o curso que a gente tem lá na escola. E eu vou mostrar para vocês alguns pontos interessantes aqui hoje. Nosso objetivo aqui é achar esse fundo na expectativa de que uma vez encontrado esse fundo a gente consegue prever ou consegue tentar prever com maior nível de assertividade onde o Bitcoin vai virar, onde ele vai chegar no valor e a partir daquele valor ele vai começar a subir. Isso a gente vai tentar entender aqui hoje, perfeito? Antes da gente avançar, por favor, se inscreva no canal e ative o sino. Isso ajuda no crescimento do canal, você também recebe nosso conteúdo sempre em primeira mão. Vamos para a tela. Olha, eu estava aqui agora há pouco dando uma mexida. Estou aqui no gráfico de hora. No gráfico de hora ele simplesmente segue despencando. No momento aqui da gravação ele chegou a bater abaixo dos 20 ali. Vamos ver quanto é que ele chegou aqui. O Bitcoin chegou a bater 20. 20 é um fundo. Se você me acompanha aqui há um pouco mais de tempo... Deixa eu aumentar o gráfico aqui para mostrar para você. Se você acompanha a gente aqui há um pouco mais de tempo, você sabe que eu já falava muito do fundo nos 28 mil. Está até marcado aqui os fundos que eu falei em um outro vídeo que eu toquei nesse assunto. Por que tinha esse fundo no 28 mil? Porque ele ultrapassou o 28 mil lá em dezembro de 2020. E desde então esse 28 mil se tornou um fundo. Uma vez que ele foi lá em cima, voltou, tocou no 28, teve toda a alta ali do mês de abril de 2021, voltou, teve aquelas quedas bruscas ali. E ele, todas as vezes, ele chegou no 28 mil e não passou do 28 mil. Depois voltou a subir no mês de novembro e caiu, 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 caiu e novamente vem aqui tocando o 28 mil. Ele ficou nesse 28 mil aqui por um bom tempo. Se a gente olhar aqui, repara que ele teve uma... Vou te explicar por que acontece isso aqui. Essa linha azul aqui é o 28 mil. Ele tocou aqui a primeira vez e não foi abaixo do 28 mil. Ele começou a lateralizar. Cada candle desse aqui é um dia. Ele ficou vários dias aqui. Ele ficou pelo menos do dia 9 de maio ao dia 11 de junho. Ou seja, pelo menos um mês aqui lutando no 28 mil. Por que isso aqui acontece? É como se fosse um cabo de força, onde a força compradora e a força vendedora, elas se equilibraram ali. Então, tinha mais ou menos a mesma quantidade de gente comprando e vendendo nos 28 mil. Por que? Graficamente, esse gráfico aqui, milhares de pessoas no mundo analisam ele. E elas viram que 28 mil era um fundo muito forte. E aí, olhando pra isso, as pessoas pensam o seguinte. Vou colocar minha ordem de compra no 28 mil. Eu tenho, é porque esse gráfico aqui, eu tô na Tani. A Tani, cara, ela me dá o Trend View Pro de graça aqui. Então, se você não utilizar a Tani, tem o link aqui embaixo. É gratuito. Você tem todos os acessos. Salva seus desenhos aqui e tal. E aqui, ela mostra aqui umas compras que eu fiz na Binance. Deixa eu ver se ela vai mostrar as compras que eu fiz na Ruob aqui. Eu acho que eu tenho que atualizar a minha API da Ruob. Venceu. Mas vamos ver se a gente consegue ver aqui. Se não conseguir, depois eu atualizo a minha API. Mas mostra, eu particularmente venho fazendo compras sequenciadas de Bitcoin. Ó, mostrou. A minha última compra, inclusive, tinha sido aqui no 28 mil. Eu comprei aqui no 28 mil. Vendi quando ela subiu aqui pra 30 e pouquinho. E eu ainda fiz uma outra compra aqui. Ela não apareceu porque a minha API tá vencida. Quando tá com aquela exclamaçãozinha ali em cima, é porque eu preciso refazer a minha API, tá? Ela venceu lá na corretora. Mas eu fiz uma última compra aqui no 28 mil e ele caiu abaixo disso. Então, essa minha compra tá aqui na minha carteira. Não vou me preocupar porque, afinal, eu tô no Bitcoin. É um ativo forte que vai voltar. Com certeza ele volta em algum momento. Mas ele perdeu 28 mil. O outro fundo que a gente traçou... Vou voltar pro outro gráfico aqui da Binance, que é onde a gente já tinha desenhado. O outro fundo que a gente traçou aqui foi nos 20. Na verdade, 19,907. Mas é os 20 mil. Novamente, ele fez exatamente o que a gente tinha previsto aqui há, sei lá, uns dois meses atrás. Ele passou do 28 mil, tocou o 20 e agora, muito provavelmente, ele vai lateralizar aqui durante um período. Talvez ele fique esse mês de junho todo aqui, lá pra meados do mês de julho, ele vá buscar um outro valor. Ou ele volta aqui pra casa dos 28 mil, ou a possibilidade dele buscar aqui por volta de 11, 12 mil. Por que esses fundos de 11, 12 e 19 aqui? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Vamos voltar ele no tempo aqui pra gente entender isso. O fundo de 19 mil, ele é um topo antiguíssimo do Bitcoin, lá de 2017. Ele foi um topo que, quando o Bitcoin bateu ele lá em 2017, ele ficou muito tempo. Ele só voltou a quebrar esse topo em 2020. Ou seja, foram três anos abaixo do topo histórico. Só em 2020 que ele voltou esse topo histórico. Então, aqui os 20 mil, eu tô falando 20 porque aqui, na hora de colocar o gráfico, ele ficou 19,907. Mas é uma variação muito pequena em questão de espaço que eu coloquei aqui, tá? Então, pra facilitar, vamos arredondar 20 mil. Esse topo de 20 mil lá do passado, que ele quebrou ali em dezembro de 2020, ele nunca mais voltou a tocar esse topo. Agora, dois anos depois, um ano e meio depois, ele volta a tocar nesse 20 mil. Então, aqui também tem muita força compradora. Ou seja, aquele cabo de guerra que eu te falei, que aqui ele estava perdendo, mais gente vendendo do que comprando, por isso que o preço caiu. Aqui, no 20 mil, ele volta a ficar equilibrado. Porque tem muita gente comprando também nos 20 mil. Porque as pessoas imaginam assim, bom, se perder os 20 mil, o próximo topo será aqui por volta dos 11, 12. Então, a gente muito provavelmente, ou melhor, a chance dele não perder os 20 mil é grande, pelo menos por um espaço de tempo. Então, a gente muito provavelmente veremos uma briga aqui nos 20 mil, igual foi nos 28. Pode ser que depois ele volte a subir, busque ali talvez até em torno de 40, 40 e pouco. Ou pode ser que ele venha a pegar os 12 mil. O mais provável, agora a minha opinião aqui, a gente ainda está num período muito curto de bear market. Muito curto mesmo. Se a gente compara esse bear market com outros bear markets, por exemplo, quando saiu aqui de dezembro de 2017, até ele voltar para um pouco de crescimento aqui, foi em 2019. Só que quando ele voltou para o topo antigo, foi em 2020. Ou seja, se a gente pegar aqui 2017 para 2019, foi um ano e meio. Daqui de 2019 para 2020 aqui, foi outro um ano e meio. Foi aqui, na verdade, foram seis meses. Se a gente pegar o bear market completo, de quando ele saiu lá de dezembro de 2017, até aqui dezembro de 2020, foram três anos de bear market. Então, se a gente olhar o nosso bear market atualmente, e aí existem discussões quanto a isso, mas grande parte do mercado aceita que o início do bear market foi aqui em abril. pelo seguinte, aqui os volumes estavam grandes, não só o preço, tá? Ele bateu um topo histórico aqui, ele corrigiu. Esse topo de novembro, muito provavelmente, ele foi uma armadilha, que é o que está se mostrando, e depois o mercado espencou. Então, na melhor das hipóteses, se a gente pegar o mês de novembro, o mês de abril, que é o mais antigo, e projetar um ano a um ano e meio para frente, a gente está falando ali em final de 2022, tá? Seria o retorno do mercado. Se a gente pegar novembro, a gente está falando no meio de 2023. A probabilidade, como a gente tem halvo em 2024, existe uma grande chance dele ficar desse jeito aqui, ó. Igual aconteceu aqui, ficar desse jeito aqui durante todo o ano de 2022 e 2023. Porque se a gente dá um zoom aqui nesses anos, é legal a gente ver isso aqui, a gente poder comparar com o passado. Ó, se a gente dá um zoom aqui nesses anos, não é que foi um ano só de queda, olha só. Ele saiu do topo lá, caiu, ele fez um outro topo aqui, caiu mais. Olha, acompanha comigo isso aqui. Aí ele caiu, caiu, caiu. Aí aqui, muito provavelmente, as pessoas acharam que ele tinha voltado. Repara aqui, ó. Em julho de 2018, ele saiu de 6 para bater quase 9 no mesmo mês. Muito provavelmente, muita gente comprou aqui, porque ele tinha quebrado um topo anterior aqui, tá vendo? Ele estava lutando para quebrar o topo aqui dos 8. E aí ele voltou a cair. E depois que caiu isso aqui, ele só voltou a buscar esses 8 mil quase um ano depois. Então a gente pode estar entrando nesse período aqui, ó. Muito provavelmente. E esse período pode durar até 2023, até o final do ano de 2023. Então o mercado segue perigoso nesse sentido, segue com grandes oportunidades, pelo lado de que a gente nunca comprou Bitcoin mais, nunca tinha tido a chance de comprar Bitcoin tão barato, então isso pode ser uma oportunidade. E aí para você que ficou até o final desse vídeo, vou te mostrar uma expectativa aqui, só para você ter uma noção. Duas coisas. Se a gente pegar aqui o topo anterior e ver... Vamos pegar o topo de abril e pegar essa mesma projeção aqui e jogar para o período, para o próximo período, se a gente falar assim, ó, agora, após esse período de bear market aqui, a gente terá esse mesmo crescimento do topo anterior para o último topo aqui. A gente vai estar falando do Bitcoin ali por volta de 110 mil dólares. E aí eu quero fazer duas projeções aqui com você. Deixa eu diminuir um pouco aqui, que vai facilitar a nossa projeção. A primeira é saindo de onde ele está agora. Se ele sair de onde ele está agora e voltar para o topo anterior, e eu vou considerar o topo lá de trás, a gente está falando em 224% de ganho. Se ele buscar esse novo topo, que é muito provável, a gente está falando aí em 440% de ganho do valor que ele está hoje. Então é um ativo muito sólido, que ele vem mostrando para a gente que ele tem chance de fazer 440% de ganho no longo prazo, ou 200 e poucos aí no médio prazo. Então é uma oportunidade gigante, é contra-intuitivo, é doído você pensar assim, caraca, o mercado está derretendo e eu vou trabalhar e vou pegar o meu dinheiro e vou colocar nele. Mas é isso que vai fazer as pessoas mudarem de vida, não só com o Bitcoin, mas também com outras altcoins bem fundamentadas, perfeito? Me diz aqui o que você achou dessa nossa primeira análise gráfica de tendência. Não, na verdade não é de tendência, é uma análise de passado aqui dos fundos. Muito provavelmente traremos mais conteúdo sobre isso aqui no nosso canal. E claro, a área dos comentários aqui é sempre o local onde a gente pode conversar, a gente pode tirar dúvidas, onde a gente pode se entender aqui. Então deixa seu comentário aí, tranquilo? Um abraço, tamo junto.